Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso, porque ele anda perdido Imagina só isso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso O que? Ayo, nem vale a pena seguir o meu basso